A Paraíba tem coragem Bora, 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 bora Bora, bora com o Pedro Bora com o Pedro Venha pro 45 Bora com o Pedro Com coragem pra mudar Venha pro 45 Bora com o Pedro Venha pro 45 Do jeito que o mundo vai Do jeito que as coisas estão A Paraíba merece uma renovação Eu quero um governador Que tenha força de vontade Com coragem pra mudar Nosso estado de verdade Venha pro 45 Vem sem medo Bora, 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 bora Bora, bora com o Pedro Bora com o Pedro Venha pro 45 Bora com o Pedro Com coragem pra mudar Venha pro 45 Bora com o Pedro Bora com o Pedro Venha pro 45 Bora com o Pedro Com coragem pra mudar Venha pro 45